bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo de black desert dessa vez aí é só um adendo uma observação não tem como intenção ser uma dica isso daqui tá o que acontece eu vou falar aqui um pouco sobre as falhas ou picos de falhas ou stacks né de falhas aí tá rolando na internet uma tabela e jogadores que geralmente estão usando a liberta tentando aprimorar do mais 14 pro mais 15 e não funciona porque a liberta é um item azul e se você não tem os teus outros itens aqui pre ou teus outros itens aqui mais 15 etc é interessante você tentar primeiro é fazer feio stex né ou stex de falha né ou slots ou contagem ou pontos né você pode traduzir stex como você quiser tá mas aqui está a probabilidade de aprimoramento tenho mais 26 tá quando você coloca algum item aqui já devem saber que você pode forçar o aprimoramento aqui no meu caso ele precisa de durabilidade máxima de 60 e vai gastar 17 pedras só que essas 17 pedras eu posso fazer mais 17 pontos aqui em cima tá se eu for gastando de uma em uma e ele vai gerando aqui o máximo de sexo possível eu já vi pessoas que fazem 55 em liberto mais 14 pro mais 15 ok é o correto mesmo né é que aqui aqui se eu não me engano acho que não vai dar ele tá com um tá com pouca pedra né mas eu não vou forçar é por mais 13 simplesmente porque que acontece eu preciso colocar outros itens e outros itens os pre como brinco da bruxa que eu acabei de comprar e o ideal para o brinco da bruxa pri é mais ou menos ali na casa é no máximo do máximo é 24 pontos sei que tem gente que fala que tabela de falar disso daquilo daquilo outro não é o que funciona o ideal você pode começar a tentar fazer pri em cinto ou brinco qualquer acessório para deixar pri né são dois acessórios brancos azuis assim do mesmo level você tem que ter aqui em cima aqui pelo menos ali mais 21 para você deixar duo depois você pode colocar ali quando tiver é mais 30 tá é o adequado a mais o pessoal eu vejo eles falando que é do mais 25 aí o rapaz tenta colocar mais 25 aí quebra mais 28 quebra mais 29 quebra chegando mais 31 e funciona né porque simplesmente com a liberto cara eu analisei que é caro porque você vai ficar quebrando ela para fazer todos os outros set e de conta partida você vai tentar fazer feio stex mais 10 ou mais 12 tá em outros itens o ideal para para liberto desde da liberto mais 10 até o mais 15 é que você começa aí sempre com uma falha é a partir do mais 10 tá então o que que acontece a partir do momento que você começa aí a fazer é o mais 10 ele começa a falhar ele começa a quebrar seu liberto então você vai ter que gastar e no mínimo no mínimo do mínimo uns 40kk e 50kk porque você vai ter que comprar esses outros itens aqui por exemplo adaga de bronze eu comprei outras adaga de bronze eu comprei outras luvas de vida rive só que agora eu vou estar mudando porque eu preciso é acabar com esse mais 26 aqui eu tive que comprar um anel da bruxa porque eu vou trocar aqui o elmo para um elmo grunil né vou tirar esse elmo heavy aqui vou tentar fazer stack é com a morrer porque eu morrer ainda ele vai para uma esquina para mim usar futuramente quando vi um set de boss aí vou deixar esse é uma esquina guardado e essa luva heavy eu vou deixar guardar também eu vou usar aqui um grunil e aqui um grunil e o grunil cara ele quebra muito fácil e difícil de comprar eu já tô vendo até um ferreiro lá ou para ir lá no salson para mim tentar dropar as peças grunil seja a luva e seja aí o elmo cara porque é muito difícil para mim fazer essa estratégia aí vai gastar muito também né que acontece aí falar mas eu vou vender o item quando ele tiver mais 15 etc para mim poder recuperar meu dinheiro caro o teu dinheiro quando você tá assim eu tenho muitas pedras da alma tá então o que que acontece eu vim só hoje só hoje eu acho que eu vendi umas 60 pedras da 1 a você tá louco cara você vai usar isso no futuro e etc você cara no momento agora eu aprendi uma coisa sobre jogos que você utiliza aquilo que você tá gastando no momento tá então assim seguir tabelas de rngs é algo que pode funcionar como é algo que também pode não funcionar porque que a gente diz isso porque cara chega uma hora que você já tem teus itens pre então tenta deixar duro a mas é certeza absoluta que vai dar certo então cara que nem eu falei se você deixa se você quer deixar um item pre um acessório pre o pessoal faz ali quando tá mais 20 até mais 25 a então eu vou usar eu perco cinco stex cara relaxa que você não vai perder você tem que maior chances de teu pride é certo o meu filho pode falhar aqui no brinco da bruxa pode eu posso me ferrar vou ter que usar bares é daí fudeu cara perdi do além de ter perdido 12 kk de investimento ainda perdi os dois brincos são 24 kk são 25 kk é eu tive que comprar esse daqui porque o que que acontece hoje quando você tenta lá do pai eu tive que matar mais ou menos uns 500 esqueletos umas 500 árvores e não vem o cinto da árvore disse que difícil que é caro então talvez eu tenha que matar mil esqueletos lá para dropar um brinco da bruxa que tem gente que tem mais sorte do que eu tenho que terminar sorte o liberto eu dropei com duas semanas indo fazer o ferride entendeu outros itens como grunil ou a luva ou o capacete por exemplo armadura ref ela tava com 80 de durabilidade aqui e cara tá difícil de achar armadura rev no no mercado eu não consigo achar que é muito bizarro entendeu o próprio elmo cara tava acabando certo é muita gente fazendo do mesmo tipo de tem gente que acaba usando aí o sapato do rebate que compra acho que lá no no npc mesmo é mais indiferente ó seria interessante usar até o do bártica que é tem bastante que custa 15k que custa preço de npc praticamente dito né isso é bem bom porque você pode comprar esses 18 aqui ficar dando feio stex no sapato às vezes um sapato mais 14 buga lá porque depois que se você investir só para fazer feio stex ninguém vai querer comprar sapato aqui mais 14 mais 15 você joga no leilão e esquece cara entendeu mas você tentou fazer os feio stex neles nele até dar mais 10 eu geralmente consegui fazer em sapato rif mas demora é demais é deixa até cancelar o brinco da bruxa que agora eu já tenho então é vou tentar fazer aqui o brinco da bruxa né o mínimo para você fazer fazer ali é na casa dos 20 o máximo ali até 25 26 já é para funcionar agora o duo do brinco da bruxa por exemplo de qualquer acessório azul né até é um ogre ring do mais tem um rapaz fazendo é com ogre ring né que é o colar do ogro no youtube ele faz é prido e tri ele realmente usa essa lógica ele utiliza ali no primeiro 25 ele faz um pri o duo ele resolveu utilizar se não me falha memória 35 feio stex né e é na hora de fazer o tri ele usou 56 stex se eu não me engano mas é assim tudo feito com arma azul provavelmente liberto ou até que nem o rapaz falou lá que tem itens que bugam cara e não vai de jeito nenhum você tenta o pau pau para fazer e não funciona é o que é bem problemático outra coisa que acontece também é o pessoal tenta fazer brinco da bruxa que ele acaba clicando no mesmo brinco aí não aparece aprimoramento aqui não funciona né o que é bem bizarro então só prestem atenção e coloque um outro brinco certo quem é que eu vou ficar nesse botão direito e clico nesse outro aqui ó aí o aprimoramento aparece aí ele tem uma chance aqui nula como ele é azul esse 26 aqui provavelmente cada feio stex se não me engano e conforme as tabela maluca que estão aí é no google cada feio é incrementaria mais ou menos um 0,5 por cento uns dois por cento aí de chance de de boa eu vou até mostrar pra vocês que eu tô vendo aqui ó essa fotinha aqui que é bem interessante o pessoal falar faça isso que a maneira mais eficiente mais eficaz e aí tem várias pessoas falando e cara e gente gasta muita grana fazendo isso daqui é sério gasta muito dinheiro tá não é alguma coisa que você ah mas eu vou ter que ser rico cara no decorrer do jogo aí um mês de jogo você já vai ter aí tem uns 35 kk e você vai só formando vai gringando infelizmente é chato pra caramba mas é o que tem pra fazer beleza que nem aqui ó a arma até mais sete aí o que acontece qualquer arma aqui ó que você vai deixar isso já que eu provei até com uma arma verde arma verde liberto verde cara é bom também só que custa meio caro pra você reparar né então você pega uma arma mais barato da verde ou compra no npc gasta bastante energia falando com npc porque o npc tem que ter 500 de energia pra você comprar o entender até vou mostrar aqui pra vocês vamos ver se esse rapaz aqui vai ter os aqui por exemplo é você precisa ter 500 de amizade né a mas como é que faz cara conversação aqui eu tenho um eu posso até encher isso daqui de amizade você vai ficar gastando energia né aí aqui ó ganha interesse acumulado de 96 ou mais pra você ganhar alguma coisa é geralmente com essas da cidade aqui ó 41 você tem que seguir clicando aqui para fazer isso daqui que é uma outra maneira de você conseguir comprar itens mais barato para poder reparar depois para fazer a questão é do feio esteca porque senão não vai dar boa entendeu então você vai conversar vai conversar aqui é aqui ele né eu não eu não preciso colocar necessariamente o npc aqui nesse esquadradinho né ó consegui 20 de miséria total eu posso até tentar fazer dele falar só falar livremente com grandes você pode colocar ele aqui no primeiro e ver qual é o nível de interesse eu não eu não entendo muito bem é o se é a parte vermelha que funciona mas aqui diz assim ó despertar interesse 35 100 por cento de despertar interesse né aí aqui diz a interesse despertar interesse 3 por cento se vocês forem lendo ali ó esse daqui despertar interesse 41 então esse daqui teria o interesse é esse daqui teria a nossa daqui até 100 por cento esse daqui tem 100 por cento também esse cara que também tem 100% aparece aqui na nessa distância então quando você quer dar falhas é é só você colocar alguém que despertar interesse 5 porque toda vez aqui ó ele muda entendeu ele sempre muda ali ó total 53 amizade aqui ó desperta interesse de grandes duas vezes consecutiva cara é muito difícil você é despertar o interesse na pessoa e agora eu não vou colocar o npc aqui provavelmente vai dar falha e eu vou acabar me ferrando aqui né então mas vamos ver aqui se vai funcionar dessa maneira que uma dessas bolinhas aqui tem que para 2 ao mesmo tempo só que eu deveria talvez o acho daqui ó rebateu ó foi 3 ó rebateu aqui ó e eu acabei ganhando 104 ou seja deu boa porque a bolinha que rebateu nele ele não precisa tal npc ali no meio então já tem um sem aqui mas eu vou gastando sempre energia né tem acho que é 5 de energia eu tenho 13 ali beleza então é bem complicado você a vovô e lá e vou pegar item é no npc né que nem aqui eu tô em calcio eu posso vir aqui na loja e será fazer sapato sapatos ref a mais sapatos ref sai com facilidade cara não faço a mínima idéia a vamos fazer aqui então o mais baratinho que é o do bart é só pra fazer fez texca entendeu vai fazer aqui um do bar que custa 20k então é muito braço ou com luva mesmo entendeu foda-se ela não aumenta todas as evasões vai fazer isso aqui só pra fez tec não queira depois deixar mais 15 e vendendo um leilão porque ninguém vai querer comprar isso aqui é só pra você investir e ser o mais barato possível só que de novo você vai gastar energia etc etc a mas quanto que custa um sapato do bart no acho que nem tem se você for ver aqui eu acho que nem tem a tem 16 aqui ele vai custar 15k então é o mais barato que tem então eu vou fazer fez tex nesse daqui entendeu tentar pelo menos às vezes você consegue dar mais 10 lá tá mais 14 aí você vai tentar mais 11 mais 10 e vira mais 15 cabos fez tex entendeu porque daí a liberto tenta de novo e eu tento mais 10 aí tento dar mais mais 15 fez tec até mais 25 de novo se não é boa aí eu tento do ou vou queimando ela para fazer um item por aí de novo e por aí vai beleza então é assim que seria o aprimoramento correto a água do mais eu já tenho tudo do do meus acessórios sério você tem tudo do mesmo cara então se você não tiver como criar feio stex com a liberto você estiver achando que é muito caro porque tem isso também às vezes o pessoal é faz fake stex que é o que você dá pk né você tem que para liberto lá mais 15 você dá pk na galera a galera que mata e o item sai do mais 15 para o mais 14 justamente porque a liberto cara ou itens azul itens de arma azul é muito difícil ou compra já no leilão 11 uri a mais 15 aí quebra usa ele né porque a liberto né é complicado aí usa a ilha mais 15 ou pega uma ilha mais 14 mais 13 no leilão compra do leilão essas coisas e uri é porque ela é mais fácil de reparar e tem sempre ali é faz feio stex na arma que eu tava vendo aqui cara arma para fazer fez text nem a daga de bronze mano é um inferno que você consegue bastante fez text aí depois joga para no meu caso aqui eu vou jogar para o liberto para tentar subir mais 15 água do e quando você tiver liberto mais 15 o que que você vai fazer fez text bom que nem falei vou tentar fazer com os sapatos cara se der deu boa se não der aí lascou tudo aí eu vou ter que comprar algum item mais 14 ou mais 13 alguma arma mais 13 para ir fazendo feio stex nela né para então poder criar 50 60 de fez text e rezando para que ela não não né ou e também até nada própria liberto reduzir a liberto para mais 14 para daí eu ficar quebrando a liberto o que dá dinheiro para caramba porque você tem que ficar consertando a liberto cara e é o inferno porque não sobe mais 10 entendeu sobe apenas mais dois se eu não me engano ou mais 5 né no item lá de fragmento então é bem complicado você reparar isso aí aqui agora eu vou só colocar os itens e tome cuidado quando vocês fizerem um item um brinco ou o item pri porque o que acontece o item ele tem que ser clicado por primeiro tá por exemplo é se esse item aqui é o pri né eu tenho que clicar nele por primeiro ele já vai vir para cá e o item do lado vai ser absorvido se eu clicar ao contrário vai ficar estranho e vai absorver um pri no item normal entendeu é bem louco então vamos tentar aqui com mais 26 que finalizando o vídeo se você gostou deixar animação aí curta compartilhe se inscreve no canal e o posto para que não quebra lá foi pri beleza aí gg vamos tirar umas fotinhos aqui muito bom tem gente que faz pedir primeira que o cara catou um item colocou outro que nem quando eu fiz um traje isso é bom para o mais 26 é bom para fazer traje também tá então isso é bem interessante eu tenho alguns eu tenho traje de comércio que eu gostaria muito de upar meu traje de comércio daí já vai me ajudar para caramba também porque eu preciso ganhar dinheiro pelo menos com o comércio que eu vejo que é mais passivo que ganhar dinheiro nesse jogo aqui é meio chato demais demais e mais agora que vou voltar a fazer vou tentar upar a daga de bronze eu tenho pouco dinheiro lá pra fazer um pouquinho mais de feio stex mas é isso seu gosto do vídeo curta compartilhe é nós aí é você vai juntar com decorrer mas tem pessoas que têm 300 milhões 400 milhões eles compram e vendem item ou ficam do quando mesmo porque é assim que funciona eu posso fazer aqui mais uns quatro feios então vamos pegar essas pedras aqui geralmente eu vou com todas mesmo e eu vou aproveitar para upar o grunilca tá aqui ó eu tenho uma luva grunil eu tenho aqui o elmo grunilca esse daqui é o elmo que tá sobrando para fazer aí aqui também o elmo de vida porque meu elmo ainda tá mais 14 né então eu vou precisar quebrar ele para criar feios stex para tentar a liberto de novo porque a ideia é deixar para liberto mais 15 e aqui estão os estilhaços né ele diz ali ó quando o equipamento é azul ele recupera dois apenas imagine quando for amarelo que vai recuperar só um você vai precisar de 10 estilhaços eu sempre estou gastando 7kk então guardem os estilhaços para o futuro eu espero que eu vou fazer mais feios stex mas eu espero e upar esses itens aqui né porque a ideia é ficar full mais 15 depois full pri depois full duo e depois full tri né ou deixar trip dentro do limite ali deixar um arco tri já que o o duo não importa muito é mais como eu sou meio lentão às vezes é bom você da duo no dia aí passa dois três dias o rn jesus vai lá e da tri e até fazer feio stex com bota etc você vai deixar deixando muito item mais 15 né e vai gastando uma grana aí até conseguir fazer é mais 50 para deixar até o item 3 ou mais 35 tem gente que vai ali né é para você deixar a liberto pri você vai gastar aí 26 stex tá aí para deixar a liberto duo é ali na casa é dos 35 stex tá e para você deixar ela tri né não acho que foi errado perto para deixar lá pri você pode fazer na casa aí também do acessório é a mesma coisa que é a mesma coisa os acessórios quer ter certeza que vai ficar pri cara deixa ali no 22 entendeu 22 fez tex ali até 25 beleza não ficou cara vai para um outro acessório porque senão você fica gastando aí é complicado é ficar meio carinho para deixar a prima beleza ficou pri ótimo ela não volta se ela ela falhar ela não volta para mais 15 beleza quer deixar do cara tenta fazer 30 feio stex tá 30 beleza 30 é o máximo você deixou do que é deixar tri mano tenta fazer com 35 fez tex até uns 40 fez tex ali não ficou tri com 40 fez tex aí é bom você investir em outro item para tentar deixar tri aí com uns 40 stex aí mais ou menos mas é que de novo depende do item né se você quiser deixar é um sei lá um brinco da bruxa tri é interessante você ter 55 tex aí vai muito né de quanto que você está economizando aí e tudo mais ou como que você está fazendo aí para chegar nesses feios tex tá beleza então acho que era isso obrigado até o próximo vídeo vou lá criar fez 10 curta compartilhe espero que vocês tenham entendido e boa sorte para todo mundo cara e bons investimentos criem feios tex não precisa necessariamente usar ali verde mas usem ela para criar upar todo o teu set na verdade usa em teu set para criar feios tex para liberto não deu boa mano compra você junta mais dinheiro compra acessório para fazer pri e do e tri no teus acessórios depois se só corre para o braço quando der e vai juntando mais dinheiro tem gente que gasta aí 300 400 milhões para deixar a o set inteiro do e depois tri beleza não é fácil é demorado para ganhar caramba então não se preocupe em às vezes com investimentos falar eu deixei mais 15 e gastei aí 40k na minha liberta é porque talvez você não souber administrar né você tá você deixou tudo mais 15 e não pensou que nem agora eu estou pensando que cara eu já sei que a liberta vai ter que fazer feios tec e tudo mais então vou usar liberto para vou usar os itens para ajudar liberto e liberto para ajudar outros itens e assim sucessivamente eu já gastei no total aqui do meu 7 e até na questão de reparar liberto né que eu tive que fazer alguns feios tec com ela infelizmente é na casa eu tinha 35kk eu gastei depois eu tive mais 10 então foram 45 e agora eu tava ali com esse anel da bruxa eu gastei 12kk então eu tava com 17 mas é anel da bruxa mas enfim é digamos que eu gastei mais 20kk então eu já gastei no total do meu personagem aqui uns 50kk fácil 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 lembrando que tá sobrando pedra da alma cara vou lá vendo consigo 9kk em pedra da alma a mas não faça isso você tá maluco etc cara aqui no momento eu tô precisando da grana depois quando tiver precisando quando tiver com a grana sobrando e precisando de pedra aí inverte entendeu mas cara cada momento no jogo é cada momento espero que essas dicas tenham sido boas para vocês assim como foi boa pra mim por mais que eu tenha já assistido vídeos e simplesmente é pensado planejado não tão lá na frente né que às vezes você tá level 10 cara não se preocupa se você tá a level 10 só tem a ciência e entendimento que quando você chegar level 50 no black desert aí você começa a juntar dinheiro você começa a se preocupar com o guir você começa a se preocupar com item caso contrário vai o pano vai só juntando o que der pra juntar etc etc e etc beleza então um bom jogo pra todo mundo até o próximo vídeo e me desenhem boa sorte aí né cara porque eu vou ter que realmente alterar aqui alguns itens né pra minha felicidade deixar mais 15 daqui que a verdade a idéia é que você primeiro deixa mais 7 um item depois se deixa mais 7 o outro e quando for quando precisar fazer feio stex né aí é bom sempre ter um ou outro item de reserva como eu não tô precisando no momento das feio stex eu não tô com grana é eu podia eu posso usar aqui o forçar cara não compensa porque eu vou usar quatro pré quatro pedras só que sim eu não vou usar grunil por enquanto eu vou ter que falar com npc pra ver se sabe bem mais barato gastar energia etc vê o onde 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 compra no ferreiro qual ferreiro que vende o brunil porque o brunil é 300k cada peça no leilão que tá muito caro eu pra encher um brunil é até mais 14 etc é bem demorado até aqui eu tenho que pegar aqui a minha daguinha vamos pegar aqui ela dá pra fazer umas falhas já tá mais 11 aqui né e é isso opa já vai quebrando ela beleza olá ela ela quebra mas ela volta cara essa safada olá vai até mais três e volta vai até mais três e volta o bom é que a daga de bronze cara tem um monte não preciso fazer mais 10 cara com ela beleza fiz mais 10 aí eu vou ela até quebrou é fiz mais 10 aí eu vou pra liberto da liberto cara é desse jeito é a liberto pode eu posso tentar colocar aqui é mais 15 e do mais 15 tentar liberto é que tá mais 12 né eu vou acabar quebrando a liberto que vou quebrar até 60 por cento tem 90 aqui é de boas né vamos quebrando aqui vamos ver se ela pega mais 13 olá pegou mais 13 viu simples simples prático e econômico é aí beleza porque porque eu usei outra arma que é mais barata depois entendeu usei outra arma que é mais barata para fazer isso tá vendo não precisa de se desesperar aí você pensa assim caramba você conseguiu é mais 13 né na liberto sendo que você fez mais 26 na liberto e não pô porque realmente cara ela acaba bugando o o jogo cara tem um pouco essa maldade assim você pode dizer isso é como se fosse uma maldade do rm jesus né mas infelizmente funciona dessa maneira né só não vou colocar o elmo grunil agora porque vou precisar fazer feio stex neles e cara pra achar elmo grunil e pra achar item grunil é só no npc mas tá aí ó viu comprovando pra vocês assim como é que faz a feio stex né de uma melhor maneira possível ficar jogando pra lá e pra cá eu sei que a arma rave ali cara tá chato demais cara deixar aquela arma mais 15 né o peitoral rife mas fazer o que é que eu ia mostrar aqui ao ia ver aqui a questão da armadura né o elmo grunil aqui cara se não acha opa tem um ó só que tá caro né o npc eu compro por será 50 80 k ali tá três vezes mais se gostou curta compartilhe até o próximo vídeo daqui a pouco full full mais 15 aí fazendo essa essa gastação de grana em 50 kk e eu acho que se eu gastar eu vou colocar no último vídeo quando eu ficar fuma esquinas eu vou fazer mais um vídeo explicando como que eu fiz e quanto que eu gastei total no meu 7 então acompanha aí galera o os vídeos se inscreve no canal que é muito importante curta minha página lá no facebook também me sigam nas mídias sociais do facebook no twitter né no instagram que é muito importante se vocês quiserem ver os próximos vídeos aí mas daí é algo que eu acabei aprendendo com o tempo né se você tá no começo aí vai juntando teu dinheirinho e tal não se desespera cara juntou 26 stex juntou 50 stex guarda é o pão item para duo ou o item patrie né acessório no caso ou até armas dependendo de como você tiver a não tem mais nada para fazer cara junta dinheiro já deixou teus itens tudo tri não deixou teus itens tudo tudo então vai deixar teus itens de laca sempre vai ter coisa para fazer no jogo o pá teu comércio ou palito é o processo né eu só não o meu que eu a parte culinária que só serve de cerveja eu vou ser acredito que pra mim o comércio cara mas é menos ativo eu tenho que ficar fazendo menos coisa eu gosto de ficar fazendo as quest correr lá pra lá pra cá e talvez eu vou fazer alguma coleta para conseguir pelo menos os fragmentos que dropa ali nos cordeiros mas eu vou ver isso mais pra frente também é por enquanto acredito que não tem nada é de da questão de aprimoramento aqui ó ainda não tenho é fragmento afiada de cristal negro e fragmento duro de cristal negro né o pessoal deveria colocar até vou ativar as notificações para ver como é que está funcionando isso aqui além é claro de pedra mágica concentrada e o da arma se daqui que são os e você vai precisar sempre de uma e uma mas enfim é tem vídeo no youtube já mas se precisar futuramente né até a questão da pedra de atualização amarela também para deixar seu item amarelo claro que não é certeza é que vai ficar amarelo né seu item ali é o de armadura e cadê o de arma aqui o de arma beleza esse daqui é o de arma 3 para deixar mais ainda não é a pedra de 100% mas no futuro você vai precisar digamos de 10 pedras dessa amarela para você fazer uma que vai deixar o item 100% amarelo então eu tô indo por partes no momento agora só quero deixar meus itens prido mesmo tanto verde depois para deixar amarelo é indiferente não é a eu vou deixar primeiro é claro tem realmente isso que o item verde cara ele é mais fácil é deixar mais 15 o item verde do que o item azul e o item amarelo mas o pessoal nos estados unidos lá no norte americano falou que não que a chance de fazer stacks né é a mesma tanto para um item amarelo quanto para um item verde para o item azul né mas eu não sei não cara eu percebo que o item que as armas elas são mais difíceis tá as armas são é mais fácil você fazer feio stack em arma do que mais fazer o que cara feio stack em bota você só vai gastar e as as pedras que você pega aí eu pego um cara sério eu pego brincando 30 pedras de arma e de armadura por dia ou a cada dois dias mas eu não me concentro muito nisso até porque eu não fico 24 horas jogando e para quem fica provavelmente é bem mais fácil né mas enfim agora eu fui até o próximo vídeo e falou